Já tá no ar, será? Já. Com certeza tá no ar. Aqui, opa, aqui, testando, testando aqui, testando o áudio aqui, foi? Oi! Muito boa noite, pessoal de Juquitiba e região. Eu, secretário de gestão pública júnior, prefeito Ayres Scorsato, presidente da Câmara Jimbo, estamos aqui diretamente de Brasília, nessa live exclusiva para trazer as novidades para você aí de Juquitiba, deste longo dia de trabalho. Primeiramente, vamos cumprimentar aqui o pessoal de Juquitiba, presidente da Câmara, dá um oi para a galera de Juquitiba aí. Olá a todos os amigos aí de Juquitiba, cumprimentar vocês, é uma boa noite a todos, aqueles que estão nos assistindo. E estão aí, mais uma vez, mais um dia de trabalho. Um longo dia de trabalho, né, presidente? Começamos o dia hoje, às três da manhã, né, prefeito? Desde as três horas da manhã, incansavelmente, estamos aí agora, que nós estamos aqui no hotel, fazendo essa live aí para vocês, levando as novidades, levando tudo aquilo, um trabalho, né, prefeito? No qual quero parabenizar o senhor, prefeito, e também ao Júnior, nosso secretário de gestão. Nós todos, né, prefeito? É, nós todos, é um trabalho, mas assim... E também não esquecer dos nossos vereadores da Câmara Municipal, porque a conquista não é só nossa, né, prefeito? A conquista vem aí, toda a equipe, funcionários da prefeitura, todos os vereadores, toda essa turma, todos os pessoal aí que vem trabalhando dia a dia, que nós estamos plantando-nos lá atrás, então já estamos vendo aqui para colher frutos. Não quero falar em valores, né, agora, porque vou deixar isso aí com o nosso prefeito falar do que nós conquistamos hoje, daquilo que nós obtivemos hoje, através dos nossos deputados. Agradecer a todos os deputados também, quero deixar um abraço aqui muito grande, prefeito, ao Jorge Wilson, cheio do consumidor, por ter aberto também as portas aqui para nós. Então, deixo aí essa mensagem, só quero sobre valores aí, vamos deixar para o nosso prefeito falar sobre as nossas conquistas que nós conseguimos aqui para a Juquitiba. É isso aí, a gente já entra nos temas, nos assusta, tem muita novidade para passar aí para vocês. Juquitiba, afinal, faz um tempinho que a gente não se encontra nesse bate-papo ao vivo, né? Então, aproveite, dê seu like, dê seu compartilhamento, deixe sua mensagem aí embaixo. É muito importante compartilhar para que todas as pessoas ao nosso entorno de Juquitiba cheguem a essa novidade, essas notícias que alcancem todos os cantos de Juquitiba. Prefeito, um boa noite para o pessoal de Juquitiba aí. Opa, olá, boa noite a todos e a todas, em especial o nosso povo juquitibense e da região também, é claro, né? Fizeram a vocês mais um dia de trabalho, estou muito feliz, muito satisfeito. Estou hoje acompanhado aqui o Jorginho, o Ginho, que é o nosso presidente da Câmara, o Júlio, que é o secretário de gestão, e fizemos essa nova caminhada, essa outra caminhada aqui. Começou com o outro três e pouco da manhã, embarcamos em Guarulhos, sete horas, eles embarcamos aqui nove horas e já fomos para a luta, né? Então, um dia especial, um dia de trabalho. Agradecer a todos os deputados aí que nos receberam, né? É isso aí. E olha, vou contar uma coisa para você aí, prefeito. A gente já fez várias lives ao decorrer de todos esses anos, mas olha, vou te contar que nunca uma live começou com tantos seguidores e com tanta audiência como essa. Já tem uma galerinha aqui para mandar um abraço, manda o seu like, manda o seu compartilhamento, manda aquele recadinho para a gente aqui, que eu leio aqui o seu nome, manda um abraço e peço desculpa, porque é muita gente ao mesmo tempo. Então, vamos começar. Primeiramente, agradecer a você que está online, dar o nosso grande abraço aqui para a Clélia, para o Ulisses, Rodrigo, Marcelo, Simone Godinho, Fernando Ramos, Dave Reis, Simone, o Willians, Diva Machado, Leonardo, Aloysio e Ulisses. Todos vocês, um nosso grande abraço. E aí, compartilha, dá seu like, é muito importante. É isso aí. São muitas as novidades. Para quem não sabe, abriu hoje o período de indicação de emendas dos deputados de recurso para os municípios. E o prefeito, não perdeu tempo, junto com o presidente da Câmara aqui, já veio no primeiro momento para tentar levar recursos para a cidade de Uctiba. E, prefeito, como que está sendo isso? Está sendo positiva essa visita? Já tem alguma novidade em vista aí? Alguma boa notícia para o município? Muito bem. Nós queremos agradecer ao vice-presidente da Câmara dos Deputados, o Marcos, e dizer a ele muito obrigado. E estivemos no gabinete, que nos atendeu lá, a Margarete, sua secretária. O senhor estava muito compromissado na vice-presidência, praticamente o senhor aqui toca todos os trabalhos. Que contemplou o Juctiba com nada mais, nada menos, que 2 milhões para a infraestrutura, 1 milhão já está cadastrado e 500 mil para a educação. Deixa eu ver se eu entendi. Então, a gente já tem 1 milhão para a infraestrutura, que já está cadastrado, já está em processo, mais 1 milhão de compromisso e mais 500 mil que já está em processo de cadastro para a educação. Isso, um único deputado está mandando isso. E deixa eu ver se eu entendi também. O vice-presidente da Câmara dos Deputados do nosso país, que mandou isso para a Juctiba, porque muitos acham, a Juctiba é cidadezinha pequena, não é vice-presidente para ninguém, lembra? Fala um pouquinho mais sobre isso, prefeito, para a gente. Eu conheci ele lá no Engu, quando eu era ministro de Indústria e Comércio. E assim nós nos aproximamos mais e ficou mais forte a nossa relação quando o Jorge Wilson entrou no meio, fez a interferência. E ele disse, olha, eu vou te ajudar quando você virá lá. Quando ele esteve na prefeitura, foi duas vezes fazer uma visita de campanha. E quando vim aqui, na primeira vez deste ano, não hoje, ele disse, vou te ajudar, vou ajudar a Juctiba. Bem-vindo, porque Juctiba realmente precisa muito, carece muito. Nós temos hoje a receita incerta de 18%, o município tem que ter no mínimo 40%, nós só temos 18%. Então, 82% da receita é a receita incerta, é aquela que você tem que buscar. E nós fazemos isso com muita dedicação, com muito carinho e somos muito bem recebidos pelos deputados. E, é claro, é uma corrida, né? Entra no cadinho, quer cadinho. Quando não pode cadastrar, fica tudo bloqueado, a prefeitura toda, né? Fica negativado. Mas aí nós corremos atrás, saímos do cadinho, sobe cadinho, desce cadinho. Portanto, está aí. O meu grande abraço a você, vice-presidente da Câmara, dos deputados, aqui no Brasília, o nosso famoso Marcos Pereira, né? Então, a gente já começou uma live com uma notícia sensacional aí, que é o direcionamento de um milhão, sempre lembrando que tem todo um processo, tem todo um trâmite demorado em torno disso. Então, assim, o dinheiro não está no caixa ainda, tem todo um processo que demora um ano, um ano e pouquinho, para se concretizar, né? Mas já começamos com uma boa notícia de dois milhões e meio de reais direcionados para a cidade de Uctiba. Isso é algo único. Vou falar, prefeito, que nem grandes cidades vizinhas como a nossa tem a... Não digo sorte, mas tem a capacidade de ter um trabalho como esse, de receber dois milhões e meio de um único parlamentar. Então, a gente já começou com chave de ouro essa live. E vamos para continuar. Essa live está sensacional. Ó, a audiência só está subindo. É muito importante você dar o seu compartilhamento. O seu compartilhamento faz com que isso aumente os números. Mas, olha, está sensacional. Vamos mandar um grande abraço aí para o Márcio Franco, Rodrigo Hansfeld, Rafael, Josué do bairro da Conceição, Naira Augusto, Ângela Domingues, Tony Paiva, Almir Petracone, deixa eu ver quem mais, Alexandre Souza, Kelly Cristina, Romildo, doutor Romildo, um grande abraço aí, Rafael Silva, Gerso Santana, Sol Moura, deixa eu ver quem mais, Ricardo Nascimento, Josenildo, Rosária, quem mais, Henrique Franco, olha, são muitas as pessoas... E eu peço já de antemão, desculpa se eu não conseguir ler o seu nome, que é muita gente aqui ao vivo, mas muito obrigado. Presidente, fala para a gente da experiência, primeiramente, da gente ter o vice-presidente da Câmara atendendo a demanda de Juntiba. E, em segundo lugar, tão importante quanto, a Juntiba está sendo beneficiado com um valor de R$ 2,5 milhões para investimento nas várias áreas, área de infraestrutura, área da educação e em demais áreas. É, primeiramente, Júnior, eu quero mandar um beijo, um grande beijo para a minha esposa, Sol Moura, que está aí nos acompanhando, então um grande beijo à minha esposa, Solange de Moura. Então, mas assim, o que eu vejo no trabalho que nós estamos fazendo, prefeito, que é gratificante, né, um movimento muito grande hoje, né, no Congresso, e vários prefeitos, várias pessoas passando lá, e a gente vê a diferença do atendimento, não queremos ser melhor, não somos melhor do que ninguém, não queremos ser melhor do que ninguém, mas o carisma com que esses deputados nos recebem, inclusive lá do Marcos Pereira, né, no qual já nos contemplou aí com esse valor aí, que, nossa, é um sonho, agradecer mais uma vez ao chefe do nosso senhor Júnior Júnior, que intermediou também, juntamente, e nos apresentou, nos deu esse presente de conhecimento ao Marcos, de conhecer o Marcos Pereira através dele também, então isso é muito importante para nós, e a gente vê as pessoas, né, as prefeituras vindo, trazendo o seu ofício, né, apresenta o ofício, entrega o ofício, recebe o ofício. Nós não, né, nós fomos recebidos numa antessala, né, fica aí o cafezinho, e nós aguardamos, nós trabalhamos, então assim, para nós é muito gratificante isso, né, esse trabalho, então é isso que é a importância, prefeito, eu já disse nas outras lives, nas outras vindas, até mesmo do senhor, do ex-presidente, que estava na Câmara, e hoje eu estou vindo acompanhando, representando, espero estar representando muito bem os nossos vereadores da Câmara Municipal, então assim, na maneira que nós estamos tratados, porque nós estamos plantando, sempre aqui presente, sempre trazendo alguma coisa, e marcando presença, mostrando a nossa cara, às vezes é cansativo sim, porque hoje o dia inteiro, né, desde madrugadinha, nós estamos aí, estamos trabalhando ainda, não é isso? É isso aí. E só respondendo a pergunta, perguntaram aqui, que são mais de 2 milhões de reais, se já existe projetos para isso. Só explicando um pouco, como eu disse, é todo um processo muito moroso, e esse recurso, ele vem destinado para algumas ações específicas. Então, por exemplo, se ele vem para a saúde, eu não posso usar na educação. Se ele vem para a educação, eu não posso usar na saúde ou em alguma outra área. Então, assim, esses valores estão sendo definidos as finalidades dele, e aí, conforme forem definidos pelo deputado, a gente vai começar a elaboração dos projetos específicos. Então, isso é um processo que dura, em média, um ano, um ano e meio, para ser elaborado, para a gente começar a ver a obra ser executada. Como muitos projetos que a cidade de Uctiva está tendo a possibilidade de ver, né, prefeito? Que foram conquistados no início do mandato, que estão sendo executados agora, porque demanda um pouquinho de tempo. Mas, antes da gente falar sobre, aprofundar um pouco mais isso, o prefeito falou sobre um tema que eu gostaria de entender melhor, sobre essa história de Cadeen, né, e sobre essa dificuldade que a Prefeitura está passando financeira, e o que isso afeta? Eu acho que é importante a gente transmitir e transparecer isso um pouco ao povo, para que o povo entenda essas dificuldades que o município está passando. Ah, muito bem. Nós enfrentamos lá uma dificuldade tremenda, mas diz que Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Então, nós estamos lá empenhados. Nós recebemos o presente de 13 milhões de FGTS logo de cara, depois apareceram mais 4 milhões, e aí, então, fomos para 17 milhões. 9 milhões é o acontecimento do INSS, 8 milhões e 400 de fornecedores, e aí tinha uma dúvida sobre o transporte escolar. O transporte escolar custava 8 milhões de reais, ultrapassou para 15 milhões de reais no mandato passado. Quando nós chegamos à Prefeitura, quando eu cheguei à Prefeitura, eu vi que já tinha um problema. Já tinha uma investigação sendo feita sobre isso. E já recebamos uma notícia que a Prefeitura passou a dever 8 milhões e 900 mil reais de contrapartida do transporte escolar. Dinheiro da educação, você devolve e devolve. Não tem esse negócio não, mas fala para o deputado Alomazio Vieira, fala para o governador. Cada um tem os seus compromissos. A dívida do município, quem tem que pagar o município, não é nem o governador, nem o presidente da República, ninguém vem para amortizar a dívida de ninguém. A dívida tem que ser quitada pelos recursos próprios. O recurso que vem de Brasília, que vem de São Paulo, governo, secretaria, não pode ser utilizado para pagar a dívida. Então, o que acontece? A semana retrasada caiu, já perdemos uma ação de 3 milhões e 800, que, veio a custar 5 milhões e 520. A proposta da Secretaria da Educação é devolver 48 parcelas de 115 mil reais. Nós estamos negociando, temos já um lá com o Vinhola em São Paulo, para que possamos ter pelo menos 60 meses ou mais para cair uma parcela para 90 mil reais. Ou seja, juntando tudo, a primeira parcela, 774 mil reais do FGTS para dar a primeira parcela quando assumimos, ontem eu assinei o cheque, até mostrei para uma pessoa, aí as outras parcelas é de 274 mil reais. A vigésima quinta parcela foi paga ontem de 274 mil reais. Mais 74 mil reais daqueles 4 milhões que estouram depois, são 340. Mais 90, 430. E agora, provavelmente mais 100, 530 mil reais todo mês tem que estar pagando da dívida a longo prazo. E aí você olha o risco de todas essas emendas. Por exemplo, nós já temos recursos em São Paulo, se eu não estivesse no cartinho, tinha assinado, que é o caso de ontem, né, já do Desenvolve, do próprio portal, já está pronto, vai sair, mas nós vamos assinar, se Deus quiser, já, já. Vamos conseguir um dinheiro desse para que possamos quitar essa primeira parcela. Como você falou, quando você consegue um recurso, a educação não pode investir na saúde e vice-versa é a mesma coisa. Nós estamos buscando, eu acredito tanto, 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 em Juquitiva, tanto na minha cidade, no meu município, que nós estamos buscando verba hoje, que ela só vai chegar em 2021. A pessoa vai, mas até lá, até lá o quê? Nós temos esperança, nós somos gente que acreditamos no município. É o lugar que nós escolhemos para morar, então, eu acredito. Então, as coisas vão acontecendo. Nós vamos tirar a prefeitura do Cadim e já vamos assinar os convênios lá em São Paulo. Entregamos a melhor, o melhor relatório, a melhor proposta. Já vim trabalhando praticamente há três anos, que é a questão da lei específica. O que é a lei específica? Falava o povo de Juquitiva. Enquanto não tiver uma lei especial, uma lei específica, a Juquitiva não vai andar. O relatório foi entregue na mão do prefeito que já cumprida, ele é o presidente da Bacia, do Vale do Ribeira. De lá, vai vir para São Paulo, São Paulo, Palácio, a Casa de Mil, transforma em projeto de lei. Vai passar pela lei legislativa, vota, volta para o governador João Dória, sanciona. E aí nós temos sim. Onde pode fazer as coisas, onde não pode. Porque agora há pouco nós tivemos também a devolução do que era nosso, né? Não perdemos nada, era nosso. Que era lá a questão da JL. Aquele terreno valeu de 4 milhões de reais. Já é da prefeitura, está na mão da prefeitura, são 12 alqueiros que valem praticamente, entre tudo hoje, 6 milhões de reais. Aí pode começar os investimentos em Juquitiva e aonde a gente pode buscar a questão do emprego. Olha que absurdo, 60, 70 vagas aí para o concurso público no domingo, 6 mil pagantes. E você não pode proibir, a pessoa só pode fazer concurso que é de Juquitiva. Não, aí tem o Piauí, o Maranhão, o Rio de Janeiro e outros estados, e você não pode proibir, não pode limitar isso. Por isso se chama concurso público. Aí que você vê a demanda do emprego no Brasil, como isso se envolve. Isso aí, muitas novidades, alguns esclarecimentos, que é sempre importante, né, prefeito? Porque a população saiba realmente o que está acontecendo. E uma das grandes marcas que a gente tem que ressaltar nesse mandato é a transparência com você. A transparência com você que está aí do lado. A gente sempre fazendo essas lives, sempre mantendo informações no dia a dia, a porta da prefeitura sempre estando aberta para esclarecimentos e trabalhando com total transparência, elevando tudo isso. E só explicando, em maior detalhe, o Cadim, é aquela coisa, não pagou a dívida do cartão, você bloqueia, negativa o seu nome, você não pode fazer mais nada, o nome está sujo ali. É basicamente isso que aconteceu, porém com a dívida de gestões passadas, né, de devolução de uso indevido do recurso, e que agora está vindo para a prefeitura ter que financiar mais uma dívida, mais um parcelamento, como o próprio prefeito falou, mais de 500 mil reais de parcelamento aí, dinheiro que poderia estar sendo investido na educação, que poderia estar sendo investido na saúde ou em outras áreas de desenvolvimento, mas que, infelizmente, a prefeitura é obrigada a honrar com os parcelamentos para que o nome continue limpo e continue recebendo esses vários recursos para beneficiar o nosso município. Antes de passar a palavra para o presidente, deixa eu mandar um grande abraço para a galera aqui, é muita gente online, vamos lá, e gente nova, hein? Gente que eu estou vendo pela primeira vez online aqui, Felipe, um grande abraço, Dave, um grande abraço, Williams Correia, um grande abraço, Tiffany, um grande abraço, Adriana, Marlene, Humildo, Angélica de Jesus, um grande abraço, Igor Vondinelli, um grande abraço, Rafael Silva, um grande abraço, Simone Cardoso, um grande abraço, Marlene Moraes, um grande abraço, William Martins, um grande abraço, deixa eu ver o que mais, Angela, já falei, Carlos Alberto, um grande abraço, deixa eu ver quem mais, Simone Cardoso, Rosângela Godin, um grande abraço, Gisele Luciano, um grande abraço, Guilherme Aves, um grande abraço, Júnior Rocha, um grande abraço, e todos os demais mais uma vez. Mil desculpas se eu pulei o seu nome, é muita gente online, graças a Deus, é muita visualização, por isso que é muito importante, você dar seu compartilhamento para levar aos quatro cantos de executiva. Presidente, a Câmara tem sido muito junta, do Executivo, tem participado muito no conjunto, e assim, antes de entrar nesse assunto, eu gostaria que você desse a opinião como legislativo, de todas as dívidas e dessa dificuldade que vocês, legislativos, estão acompanhando de perto ali, e estão assistindo, e estão auxiliando no processo aí, para tentar auxiliar a prefeitura a seguir sempre em frente, no bom desenvolvimento da cidade de executiva. Sim, Júnior, com certeza nós, todos os vereadores, o presidente, mas eu falo o nome de todos os vereadores, todos nós somos parceiros, nós somos parceiros do prefeito hoje, entendemos toda essa situação, existe, apesar de muitos aí, desinformados, dizerem que os vereadores são tudo, como se diz, capaz do prefeito, não, nós entendemos a situação, nós conversamos todo momento com o seu prefeito, e eu, presidente, converso com o prefeito, acompanho o prefeito em várias reuniões, acompanho as dificuldades do município, e levo isso aos nossos vereadores também, para que eles tenham esse conhecimento de tudo que está acontecendo no município. Tiro o chapéu para o seu prefeito, sim, porque assim, é difícil, hoje nós sabemos de toda essa dificuldade, todos os recursos, todas as obras que não podemos deixar de falar, prefeito, nós estamos findando três anos aí de mandato, foi feito, foi feito muita coisa, muita coisa que nós fizemos, buscando recursos da maneira que nós estamos aqui hoje. Só que assim, o cadim existe desde o momento que nós assumimos a prefeitura, e nós viemos tribrando esse cadim, nós viemos tribrando, 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 às vezes o prefeito fala, meu Deus do céu, hoje o que eu faço? Às vezes, o próprio desculpando, até nós sempre desculpa aos nossos funcionários públicos, também, porque às vezes eles acabam sendo lesados dessa mesma situação, está certo? Porque não é culpa nossa, mas também não temos que culpar os outros também, prefeito, nós temos que correr atrás, porque nós estamos lá, nós assumimos isso, e nós estamos correndo, com um compromisso com o município, com um compromisso com a nossa população, porque como nós dissemos aqui, se não honrarmos o nosso compromisso, o dinheiro também não vem, então não vamos ficar de braço cruzado, e tentamos pagar, eu sei da preocupação do senhor hoje, inclusive com as contas do senhor, e nós da Câmara Municipal, estamos acompanhando isso de perto, juntamente com o senhor, preocupados com essa situação, porque, se você não paga a conta passada, também não vamos receber o recurso, quantos recursos nós já recebemos, mais de 6 milhões de investimentos, e nós estamos falando aqui hoje, mais de 2 milhões, eu posso falar o senhor prefeito, de Samuel Moreira, mais 1 milhão de Samuel Moreira, tivemos o laminete dele hoje, ele já assumiu mais um compromisso com nós, com mais 1 milhão, que o prefeito vai esclarecer isso, também, então assim, e tem muito mais ainda, o prefeito vai falar, de outros deputados que estão ajudando, então assim, a Câmara hoje, ela é parceira do município, todos os vereadores, nós não somos lá, favorecidos em nada, nós estamos trabalhando, só que nós entendemos a situação, cada vereador, ela sabe da sua situação, cada vereador tem um empenho, com a sua demanda, com o deputado, porque se hoje o deputado ajuda o município, porque tem o dedinho de cada vereador, da casa legislativa, eu falo isso a todo momento, eu falo em tribuna, sinto isso em todos os meus discursos, pela parceria que os vereadores têm, pela busca de cada vereador, hoje, do nosso município, nós, como dissemos, acho que nós nunca tivemos uma Câmara, pelo menos eu não me lembro, de ter uma Câmara, tão assim, ou tão assim, que procurando o bem do município, tentando ajudar o prefeito, de qualquer, de alguma forma, temos erros, temos erros, ninguém é perfeito, temos dificuldades, mas a gente tem que lembrar as dificuldades, às vezes a gente releva certas coisas, a Câmara acaba relevando certas coisas, mas é para o bem do município, é para o bem da população, então é isso que nós temos que ver, se for tudo a terra e fogo, o município trava, aí ficamos numa situação muito pior, então hoje nós temos que ser parceiros, entender as dificuldades, entender o que realmente é o Cadim, de que maneira está sendo administrado isso, e de que maneira estamos lembrando ele, o prefeito toca a bola para cá, toca a bola para lá, e vamos tocando o barco, dessa maneira nós vamos tocando o município, e outra, tira o chapéu, dou-se parabéns ao prefeito, a você, inclusive, se não existisse essa parceria, todo esse trabalho aqui seria igual, com certeza. valeu, muito obrigado, muito obrigado presidente, eu acho que é muito importante deixar tudo isso muito claro, que essa parceria executiva-legislativa é de suma importância, e faz toda a diferença no município, todos unidos em prol de um único motivo, a melhoria de Juctiba. posso fazer uma colocação, uma coisa que eu já disse isso lá atrás, e que é importante falar, todo o recurso que nós recebemos até esse momento, foi empregado, não está por uma impressão de conta, prefeito, de todas as obras, do dinheiro que vem para o município, não já falo de gestão passada, vamos falar daqui da nossa para frente, então assim, parabenizo, tanto o senhor quanto os funcionários da prefeitura hoje, por isso, recurso vem, recurso é empregado, é investido, e está lá a obra, que é o presente, que é a maior conquista, não só a nossa, mas a que é o presente, que nós podemos dar à nossa população, às vezes um critica uma coisinha ou outra, mas é aquilo que nós recebemos, às vezes a pessoa fala, eu tenho um carro lá, mas é o seguinte, ele está sem pneu, você quer para você? Não, me dá o carro, vamos comprar o pneu, assim como as pessoas criticam, tanto o asfalto nosso, nós não estamos falando em pavimentação, nós estamos falando em recapiamento, asfáltico do município, isso é importante frisar, se fosse fazer uma obra, igual aquela turma de março, da maneira que ela tem que ser feita mesmo, de remover todo o pavimento, fazer fundação, fazer base, tudo, nós não fazia 10 metros da turma, então assim, se os caras oferecem para nós, tem um recapi, é fininho, é fininho, mas manda para nós o fininho, que é mais fácil a gente ter o fininho, e depois ir remendando nós mesmos lá na frente, do que não ter nada, é a mesma coisa, eu tenho um carro sem pneu amanhã, eu vou pegar o carro, mas nós compramos um pneu, não é isso? Mas é importante falar, que o dinheiro que vem, é para fazer o recapi, ah, o asfalto não é fininho, não, o que vem é para fazer o fininho, nós recebemos o dinheiro, para fazer o fininho, nós já fizemos o fininho, não é isso, perfeito? É isso aí, olha, os números estão crescendo aqui, vamos passar rapidamente, por algumas pessoas, como eu disse, pessoas que, que eu, que eu nunca vi antes online aqui, e agradeço muito a sua presença, que seja a primeira de muitas outras vezes, que você está online com a gente aqui, e como eu sou eu, acredito, dê seu like, dê seu compartilhamento, para a gente continuar levando aos quatro cantos, de Juquitiba e região, vamos mandando um grande abraço, para Marjorie Cruanes, Bandelei Cardoso, Rudinei Scorsato, Roberta Rocha, Nelson Vitor Camargo, Juliele, me desculpe as pronúncias, é muito nome aqui, André China, Josué, quem mais? Évely Aves, Cleide Oliveira, Leandro de Jesus, quem mais? Érica, Rosimar Ribeiro, tem uma galera boa aqui, prefeito, vamos falar de coisa boa, desses bilhão aí, que também veio de mais um deputado, um grande deputado, que é um grande apoiador de muitos anos, de Juquitiba, que continua acreditando, e continua investindo, investiu muito no mandato, como secretário da Casa Civil, hoje voltou o cargo de deputado federal, um dos deputados mais importantes de Brasília, que faz parte de uma carga importante, e está olhando mais uma vez por Juquitiba, e também mandando um grande aporte de recursos, não é, prefeito? Pode falar um pouquinho para mais sobre isso? Está falando do relator? Isso, do relator da Previdência, Samuel Moreira, um grande abraço, Samuel Moreira foi prefeito comigo, duas vezes lá, em 1997, foi nosso presidente do Rodivar, ele, o Décio, pessoas importantes do Vale do Ribeiro, o Vale do Ribeiro tem um grande carinho, o Vale do Ribeiro, e hoje nós estivemos com ele, estava na comissão, estava no gabinete, nos avisou, e fomos lá, nos contemplou com mais de um milhão de reais, não cabia no custeio, então esse dinheiro de um milhão de reais, vai ser a reforma e a ampliação de obras, o que nós vamos fazer? Vamos reformar o ambulatório, de ponta a ponta, porque não gostei do jeito que eu vi lá, os profissionais merecem um espaço melhor, nós, os profissionais da saúde, vamos fazer uma recepção na frente, melhor para que as pessoas de madrugada que venham para fazer o ambulatório, tenham espaço para se proteger da chuva, ou do frio, ou mesmo do sol durante o dia. Então, vamos reabrir a cozinha do hospital, que custa para nós hoje 23 mil reais, ela foi interditada, e nós vamos reabri-la, desses 23 mil reais, nós vamos gastar 7, 8 mil reais, aí vai ter um recurso, presidente Júnior, vai ter uma economia de 17 mil reais por mês, as vans já devolvemos, e já foi 50 mil de aluguel a menos por mês, assim que a gente consegue pagar as dicas. A lavanderia, ela custa 9 mil, também vamos botar para funcionar, menos 9 mil, já temos os funcionários, temos espaço, pode aumentar um pouquinho a água, um pouquinho a energia, mas não é uma coisa absurda, vamos trocar toda a fiação, a parte elétrica do hospital, que está um caos, está um perigo lá na água, está meio complicado. Bom, então, esse dia vai ser empregado nessa condição. Eu queria deixar aqui muito claro, o presidente e Júnior, o nosso ponto de última. Nós não temos aberto, nem no Estado, nos ministérios, nas secretarias, nem um programa desse dinheiro que dê para comprar pedra. Uma coisa fundamental para nós. mas não existe um programa. Mas que dá para o deputado fazer isso? Não, o deputado não pode fazer o que ele quer com o dinheiro. Já é destinado para aquela obra, para aquilo. Não tem nada aberto. Tentamos aquele plano, aquele decreto emergencial, que seria de 2 milhões e poucos mil reais para pedra. Parece que está meio, como diz, meio que refugou. Passou bem por São Paulo, na casa militar, para São Paulo, para o Brasil. Chegou em Brasília, está aí meio tramitando, mas com muita dificuldade. Porque o governo entende que, se você for na Bahia, no Norte, no Nordeste, no Amazonas, lá para cima, estradas federais, os tratores, D7, arrastando os caminhões carregados, que transportam o progresso, que é o do agronegócio, que é o que sustenta o Brasil, estão arrastando caminhões lá. Então, eles entenderam que a dificuldade executiva é grande, mas não chega ao ponto daquilo. Mesmo grande também, e não chega ao ponto, se eles tiverem abrir para a executiva, vai ter que abrir para mais 5.520 municípios. Então, é importante deixar muito claro isso para vocês. Vamos anunciar outros recursos. nós temos 1 milhão e 300 e pouco, também, do Paoni da Força Sindical. Muito obrigado. Está na conta da Prefeitura, na saúde, para que a gente possa, meio que, passar o ano aí. Anunciar também, ele correia, mais 250 mil, estive na rua Adolfo Pires ontem. Adolfo Antônio Pires. Nós estamos falando de toda a população. Peço desculpa a você, morador do bairro do Vírio, da Adolfo Antônio Pires, que causa um transtorno na obra. Só que a obra mais cara é quem está fazendo da Prefeitura, que é a parte da tubulação. Se eu contratasse essa obra da tubulação, custaria cada tubo 162 reais. A Prefeitura não está gastando 50 cada tubo. São 186 tubos. Se tiver alguém com uma calculadora, faz rapidinho aí, aí nós vamos baratear a obra que vai ser feita. Vamos usar o dinheiro do Eli Corrêa para fazer o asfaltamento. Vamos recapiar o primeiro trecho para o começo dela e para cima é obra nova. Então, assim, as coisas vão andando. Estivemos hoje com outro deputado, Gilberto Nascimento, com grande abraço aquele povo maravilhoso também do Barnabé. Um grande abraço a vocês. Dizer que estamos lutando para Quirino. Teve um idiota lá que era lutando umas bobagem esses dias. Mas deixa aí. Nós vamos fazer o asfalto da Quirino. É vergonhosa a maneira que está lá. Aquela, a Quirino. Ela já está sendo praticamente licitada, aquela obra, né? Já está cadastrada. Vai ser feita, deixa eu te deixar bem claro, mais uma coisa, antes que algum idiota fale bobagem. Dois trechos. Primeiro, vamos fazer um trecho. Ali do bar do Nelson, da Mercedes do Nelson, até em frente ao Moura, naquele descanso que tem ali perto do Moura do Nino. Depois, mais um trecho, dali até a congregação que encontra com a Bela Vista. A Bela Vista fui eu que calcei. A Santa Antônia e o Barnabé fui eu que calcei. Quando fui prefeito lá atrás. Então, é importante, confie. Passei, comecei com a senhora essa semana. Confia que nós vamos fazer. Então, são obras que estão acontecendo e vão acontecer até 2021. A pessoa fala, você vai ser prefeito? Vai saber se ganha a eleição, não ganha, se vai ser prefeito de novo. Eu estou lutando para 2021, graças a pessoa que acredito. Com meus 606 anos, graças a Deus, tem uma salva, tem uma virtude de muita gente que não consegue sequer trabalhar um dia na vida só falando mal das pessoas. É isso aí, prefeito. Parabéns, porque eu vou te falar, e isso eu desafio a qualquer pessoa que queira fazer uma pesquisa aí na região. Acredito que não tenha nenhum município que tenha recebido tanto recurso em tão pouco tempo quanto o Juptiba. Tem municípios um pouco maiores que Juptiba estão atrás em receber recursos. E graças, a gente tem que lembrar sempre isso, o recurso ele não vem sozinho. Ele precisa de credibilidade. Ele precisa de uma marca de confiança. A gente tem que lembrar que o município ele passou por um período que perdeu-se muito o recurso. E foi se construindo toda essa imagem novamente de confiança junto com os parlamentares, junto com os deputados, para que esses recursos voltassem a acontecer na cidade. E graças à credibilidade do prefeito com seu nome, graças à história que o prefeito tem, essa credibilidade voltou rapidamente para o município, esses investimentos voltaram rapidamente, graças à parceria com o legislativo que está sempre ali presente com o seu presidente e com demais vereadores que sempre estão lutando perante seus deputados em trazer recursos. Então, essa parceria de mãos dadas está trazendo todas as benfeitorias para o município e fazendo o disjuntivo um dos municípios que mais está recebendo recursos. E como o prefeito falou, os recursos eles vêm naquela quantidade, a gente faz aquela quantidade, depois faz-se uma segunda etapa, uma terceira etapa, e quantas etapas mais forem necessárias. Muitas vezes, o recurso não dá para fazer todo o trecho de uma vez, como no caso da CRI não vai dar para fazer todo em uma vez, vai ser feito em duas etapas, a primeira etapa já está conquistada e vai se fazer a segunda. E uma outra observação que o prefeito falou que eu acho muito importante ressaltar, é um prefeito que tem visão de futuro. Porque, assim, a gente está falando de recursos que vão acontecer alguns deles em 2021, às vezes até 2022, um novo mandato. Então, assim, é um prefeito que tem visão de futuro, que pensa lá na frente. Não é um prefeito que é, ah, mas para que vai se importar só com isso agora, essa, aquilo, outro e tal. Não, não. A preocupação é município. Acima de tudo, a preocupação é município. Então, já está pensando em recursos para 2021, 2022 e mais para frente. Presidente, e como que você vê essas últimas benfeitorias que tem acontecido no município? Eu acho que é importante, como faz um tempo que a gente não se fala, aqui, com o município de Diretivo Tiba, a gente teve algumas benfeitorias aí, teve ônibus que chegou, teve carros, teve ambulatório, novidades que, assim, faz um tempo que a gente já não fala, então acumularam coisas boas que conseguiram, que vieram lá emendas no começo do mandato, né, prefeito? Que muitos, como o prefeito falou, muitas pessoas lá atrás, olhavam para trás e falavam assim, olha lá, o dinheiro sumiu. Ele anunciou e o dinheiro sumiu. Pessoal, demora um tempo, demora um tempo para acontecer. Muitas das coisas que estão acontecendo agora foram conquistadas no início do mandato e muitas coisas que estão acontecendo agora vão acontecer em 2021, 2022, no próximo mandato, né, então, assim, vereador, comenta para a gente um pouquinho, vocês que têm assistido de tão perto também essas conquistas e têm feito parte diretamente dessas conquistas também, né, dessas lãs, do transporte ambulatorial, da importância que isso tem para o município, o município estava sucateado em equipamento, né? É, hoje o prefeito resumiu muito bem, o nosso prefeito resumiu muito bem essa situação, hoje, um prefeito hoje que não quer o bem do município e pensa no bolso dele, ele terceiriza as tudo, né? Hoje nós tiramos, nós tínhamos uma zona terceira porque tinha que atender a população, conquistamos novos veículos, conquistamos os micro-ônios, as vans que estão fazendo a nossa ambulatória e retiramos as ambulatórias. Tínhamos que pagar umas ambulâncias, retiramos as ambulâncias que eram alugadas, colocamos uma ambulância nova, carros hoje, o prefeito passamos de 30 carros, o prefeito? Ou se não passamos, já passamos, né? Já passamos de 30 carros. Então isso a população tem que ver. E eu gostaria de dizer uma coisa, eu estou falando muito em venda, eu estou falando aqui muito em venda. O prefeito acabou de citar aqui uma coisa importante que quanto tempo, são coisas que eu não disse isso ainda, o prefeito, eu já falei de outras coisas, eu falei da nossa praça, que não tinha um brejão, o encalha-carro de domingo, pode ter uma pracinha. Foi no nosso mandato. Quantas ruas, prefeito, foram calçadas em Juquitiba, agora recentemente o nosso mandato, não estou falando de asfalto que vem de venda, não, estou falando com recurso próprio. Hoje eu só vou te falar aqui, da Adolfo Antônio Pires, que é uma obra, quanto custou agora de tubulação lá com recurso do nosso município, recurso próprio. Então com tudo isso, gente, com toda essa dificuldade, hoje chegamos a atrasar alguma coisa dos funcionários, peço, mas desculpe mais uma vez aos funcionários, porque eu me julgo também que nós eu falo, né, prefeito, se hoje é a prefeitura da administração, os vereadores não fazem parte dessa administração, nós fazemos parte da administração, nós falamos assim, falando dos funcionários hoje, mas gente, olha só o que está sendo feito, devemos muito com estradas, eu sei disso, a preocupação, principalmente a cobrança é muito grande, quando chove os telefones não param de tocar, tanto o seu quanto o meu, demais vereadores, todo mundo é cobrado a todo momento, mas nós estamos buscando, falamos aqui, amanhã nós vamos ter uma conclusão, espero que tenhamos uma conclusão definitiva sobre aquele emergencial nosso, que foi uma luta nossa lá atrás, esperando, nós temos uma expectativa muito grande, né, nesse, com esse dinheiro que poderia vir hoje, para pelo menos, que é um grande problema, hoje um dos maiores problemas do município, eu acredito que seja, o maior problema do município, nós estamos com estrada, hoje é um maior problema, e nós estamos, tudo bem, tivemos as chuvas castigando, isso é vontade de Deus, não vamos por culpa em Deus de maneira alguma, mas assim, faltou, hoje faltamos o dinheiro para comprar essa pedra, recebemos muito dinheiro, recebemos muito dinheiro, mas como disse o prefeito aqui, esse dinheiro nós não podemos empregar ele em pedra, vem para a saúde, tem que gastar saúde, vem para a educação, vem para a infraestrutura, tem que fazer asfalto, tem que fazer praça, tem que fazer isso, fazer aquilo, nós temos que gastar o dinheiro dessa forma, então nós estamos gastando dinheiro, tanto é que eu acabei de dizer aqui, o dinheiro está sendo gasto, empregado naquilo que está vindo dinheiro, então assim, todas essas conquistas, é importante a vocês aí que estão nos assistindo nesse momento, que estão acompanhando essa live, que levem, multipliquem muito mais todas essas informações, e levem de fato essa situação que vive o município hoje, porque nós vivemos debaixo de muitas críticas, às vezes essas pessoas que tanto criticam a gente, só falam mal, só querem pensar no mal da nossa cidade, estão pensando no mal da população, do mal da nossa cidade, porque assim, é impossível, prefeito, a gente concluir tudo, mas nós estamos trabalhando, cada um, acho que nossos familiares, mais do que ninguém, sabe da nossa luta, da maneira que nós, às vezes, deixa a família, deixa o comércio, deixa tanta coisa para trás, para a gente ficar correndo atrás de benefícios para a cidade, e o povo escolhe a nossa, senhor prefeito, eu preciso escolher eu ser prefeito, eu sou viador, porque eu escolhi ser viador hoje, tá certo, basicamente nós tivemos o apoio da população e o voto da população, eu disse na tribo, a população é ela que põe, e ela que é o dono, o dono do nosso mandato é a população, então eles que põem e eles que tiram, mas eu peço a essa população que acompanhe o trabalho de cada vereador, o trabalho do prefeito, o trabalho dos funcionários da prefeitura, de que maneira estão tocando essa prefeitura hoje, tá, estamos falhos, peço desculpa mais uma vez a vocês que não me ouviram, mas, estamos errando, tentando acertar, e estamos colhendo muito fruto de tudo isso, porque as coisas vêm acontecendo, então vocês olhem, cada pedra que seja mudada ali é um esforço tanto do prefeito quanto dos vereadores, então essa é a importância, essa é o que nós estamos oferecendo a essa população, o trabalho nosso, a correria do dia a dia, e essa busca, hoje aqui em Brasília, muitas vezes no Estado, no Governo de Estado, não é, né, prefeito, lá do Governo de Estado tem passado, não é por causa que todo dia tem agenda, às vezes o prefeito, me ligar, tem a reputa do prefeito, pelo amor de Deus, nós estamos na correria, então assim, tem agenda, porque é busca, vamos lá, e trazendo esse benefício para vocês, o Juquitiba, então aí, quantas conquistas, tanto as faltas na nossa cidade, tem mudado a cara da cidade, não venha falar que o Juquitiba não mudou, porque quem falou que o Juquitiba não mudou, você não conhece a história de Juquitiba, com tantas dificuldades, a maneira que nós assumimos o município, hoje, vamos fazer uma reflexão, e tem que maneira de estar hoje, isso é importante, não vamos falar porque o carro está encalhando na estrada, tudo isso, nós vamos resolver, se Deus quiser, com a nossa luta, com o nosso trabalho, nós vamos resolver, inclusive, esse problema das estradas do nosso município, que é hoje o maior problema hoje do nosso município, tem problema um pouco na saúde, mas a saúde, nós estamos atendendo melhor, mudou a cara, estamos atendendo muito melhor hoje, da certa saúde, a empresa que está lançando, é uma empresa idônea, temos dificuldade, inclusive, de pagamentos que a empresa, muitas vezes, sabemos disso também, mas estamos honrando com aquilo que é o compromisso com a população, e isso que é mais importante. É isso aí, Ginho, pessoal, só esclarecer para vocês, acabou a bateria do meu notebook aqui, então, infelizmente, eu não consigo ver você, eu não consigo ver seus recados, mas fica um grande abraço para todos vocês, até o momento que eu estou acompanhando, os números estão altíssimos, as visualizações estão altíssimas, muito obrigado, e não pare de dar seu like e dar seu compartilhamento. Já estamos seguindo para a reta final da nossa live, mas antes, deixa eu responder uma pergunta aqui que fizeram, referente ao concurso público, se o concurso público vai ser cancelado ou não. Informamos que, dentro das normas previstas no convênio e na pactuação do contrato do concurso público, ele está em período de vigência, de pareceres, então, por enquanto, de primeiro momento, informamos que tudo continua dentro da normalidade, os prazos legais estão sendo cumpridos. E qualquer novidade, aqui na página, será informado tudo para você com transparência, por isso que é muito importante você estar acompanhando a nossa página, deixa o seu like, segue a nossa página, é muito importante para nós. Prefeito? Então, em resumo, falando dos últimos meses, em resumo, falando de hoje, está sendo positivo todo esse trabalho, principalmente aqui em Brasília. Eu não vou fazer um cálculo aqui, mas os números são muito positivos aqui, nesse um dia de trabalho, amanhã tem mais, porque não acaba hoje, amanhã a gente vai passar em mais alguns gabinetes que não foram possíveis passar hoje, mas fazendo um balanço geral, como o senhor tem visto, e as expectativas para os próximos meses de recursos vindo de fora. Nós temos uma soma aí, hoje, 2 milhões e meio, mais 1 milhão e 300, já você vai para 3,8 milhão, 1 milhão do Samuel, 4,8 milhão, tem do E.D. Correia, acho que é 300, 5,100, do José do Nascimento, mais de 3,5 milhão. É isso aí, pessoal, tinha caído a nossa conexão rapidamente aqui, continuando. Então, prefeito, prefeito, só continuando de onde o senhor parou, o senhor estava fazendo um cálculo geral aí de valores. 5,5 milhões e 350 mil reais, por enquanto. Amanhã nós temos ainda a conclusão de algumas visitas, de algumas coisas, preciso confirmar mais algumas emendas, e como disse o presidente da Câmara, muita coisa está acontecendo, muita coisa está acontecendo com recurso próprio, mesmo com toda essa dificuldade. só para a saúde foram 13 leitos, como o senhor presidente falou, 13 leitos novos. Então, é dessa maneira que as coisas estão acontecendo de injustiça. Mas, dessa vez, provavelmente, nós vamos ter que fazer uma prestação de contra com o povo. Mas, com números, com dados, o que aconteceu, o que foi, direitinho, para que ela seja bem estabelecida. Nós vamos terminar a Curió, e vamos emendar o asfalto lá em cima, vamos terminar a Cuxa, de Ciro Mendes e Oliveira, vamos terminar a Dibia Haddad, o Jardim, temos alguma coisa para a rua, que também é do Palavio da Força, é a Arapongas, Arapongas, é um trecho curto, mas temos lá também. Vamos terminar o 31 de março até o Rita fazer o retorno, vai custar mais R$ 100 mil, aí vamos fazer um ponto de ônibus, pedido solicitado, pela população, pela Câmara Municipal, principalmente também. Então as obras vão continuar. O nosso trator de limpeza da estrada já está trabalhando, já está para o lado do Justino, ele consegue fazer sozinho por 20 homens num dia. Ele trabalha para 20 homens, o trator que roça as laterais das estradas. Nós estamos em teste, o trator novo que veio do Palavio da Força também, a roçateira custou R$ 42 mil, que foi pelo Desenvolve, que nós assinamos ontem, o Desenvolve. Então, nós não vamos parar, nós vamos continuar. Eu digo que gosto mais da prefeitura, da política, do que qualquer outra coisa. Para mim, o maior prazer que eu tenho é chegar no vião de semana, eu sentia de poder chegar no sítio e falar, prefeito, consegui chegar no meu sítio, consegui o caminhão da ação chegar, consegui o mercado chegar, consegui o batalhão de construção chegar na minha propriedade, consegui pagar meu caseiro porque eu consegui chegar até o sítio. O caseiro conseguiu ir até o mercado, comprar a cesta básica dele e fui à feira porque ele conseguiu sair e voltar. Então, o maior prazer que eu tenho na minha vida é de cuidar de pessoas. Essa é a nossa missão. É isso aí, muitas notícias boas e eu acho que é muito importante suas palavras, prefeito, porque eu me recordo que chegou ao nosso conhecimento que nas redes sociais estão dizendo ó, o prefeito perdeu tudo agora porque mudou o governo que agora não vai receber e isso é a prova que graças ao bom trabalho que o prefeito vem desempenhando, graças ao nome que o prefeito tem, graças ao empenho e à parceria com o legislativo, todas as alianças estão sendo refeitas e os recursos continuam vindo para a Jucatiba, o desenvolvimento continua vindo. E pessoal, vamos lembrar, foi muito tempo parado, tem muita coisa a ser feita e vamos fazendo pouco a pouco, sempre, sempre, com aquela frasezinha no coração que é o slogan do prefeito, o trabalho tudo vence e vence sim, um dia após o outro, um trabalho após o outro. Vamos caminhando para a conclusão já, Dinho, se despedindo do pessoal de Jucatiba aí e fazendo o apanhadão de tudo isso. Só uma colocaçãozinha? Claro, se me permite. A gíria em moça funcionou, prefeito. Não é isso? É isso que eu vou te falar, uma máquina vai fazer o serviço de 20 homens, a crítica é construída, a crítica é bem-vinda, eu acho que assim, mas vamos fazer crítica, prefeito. Vamos nem falar do negócio que está lá de uma gíria em moça, que aquilo não tinha valor de nada. Gente, vai lá e vê a máquina trabalhando, vê de que maneira que eu trabalho aquilo, não vamos criticar essas coisas, tem o que falar, mas não tem o que falar, vamos ficar quietos, vamos bater palma. Não quer bater palma, tem vergonha em bater palma? Fica quietinho, fica no cantinho, não se aparece não. Não é isso? Porque nós estamos mostrando, gente, nós estamos aqui falando, ninguém está inventando, vocês estão vendo, a população está vendo, o que estão fazendo. Então assim, importante, leve, leve esse recado, leve essa mensagem, estamos aqui trabalhando, não somos prefeitos, eu tenho um compromisso, eu falo, não só eu, mas assim, a Câmara Municipal, todos os vereadores, agradeço imensamente a cada vereador da Câmara Municipal, o prefeito, eu sei que ele também vai agradecer a todos os vereadores pelo trabalho, pelo empenho, pela parceria, da maneira que nós estamos trabalhando no município, quero falar aí ao pessoal lá da Estrada Velha, ao pessoal lá da SP57, uma luta, tanto minha quanto do seu prefeito, estamos buscando melhoria, estamos em cima, porque é um compromisso do DR, e o prefeito já disse que muitas vezes colocamos dinheiro próprio lá, recurso próprio, a população nossa não pode pagar, prefeito, não podemos empurrar isso nas próprias do DR, mas nós estamos cobrando a cada momento o DR, estamos cobrando sim também, agora fiz uma reportagem essa semana, sobre o retorno, que vai atender França, Limeira, Barnabé, 72, Alts, Chicamp, Palestina, fizemos, eu fiz esse trabalho agora, por quê? Porque eles assumiram conosco, com o município, com a Câmara Municipal, numa reunião que tiveram nós já, que no mês de outubro eles iniciariam essa obra, hoje é primeiro de outubro, eu já fiz essa reportagem com o Guto, quero reiterar aqui, dia 15 de outubro novamente eu estarei lá, e ver se realmente já foi retomado o retorno, eu já tenho informações, que eles já estão fazendo a roçada, já estão fazendo a parte de limpeza lá, isso é um ganho para o município, isso é melhoria para o município, isso é trabalho, amanhã nós vamos tratar, prefeito, do retorno do Jukitiba, com o deputado federal, o Márcio Albino, mais uma busca, amanhã nós temos o Celso Mussomano, que tem um compromisso em mandar mais uma emenda para o Jukitiba, nós estamos fazendo em torno de 250, 300 mil reais, agradeço ao Celso, que mandou as vans lá para o município, tenha ajudado, é parceiro juntamente com o Jorge Oceiro, que é o nosso melhor, amanhã nós vamos ter também o Eli Corrêa, também parceiro do Jukitiba, tem emenda, já colocou emenda, está colocando mais emenda, então nós temos um dia longo amanhã, então assim, gente, fica com o meu abraço, fica aqui o meu respeito a cada um de vocês, a toda a população do Jukitiba, mas eu só peço mais uma vez, leve essa mensagem de trabalho, leve isso, e acompanhe, acompanhe o trabalho da Câmara Municipal e Legislativa, acompanhe o trabalho do Prefeito, porque às vezes as pessoas criticam, então assim, para concluir, achar o defeito é muito fácil, se eu sair na rua ali, tem outra pessoa, achar uma folha caída de um coqueiro, ah o Prefeito é porco, porque deixou a folha do coqueiro cair, não é isso Prefeito? Acresceu o mato, agora não tem problema sério Prefeito, agora o mato começa a crescer agora, e assim gente, às vezes, vocês tem que se informar, o funcionário da Prefeitura hoje é escasso, nós temos um sonho, não é Prefeito? Dos conserveiros, dos braçais da Prefeitura, temos que agradecer as pessoas, porque hoje são uma minorinha, nós vamos aqui em 10 braçais hoje, para cuidar do município, e aí tem as faltas ainda, porque também ninguém é Prefeito, a doença, a família doença, a mãe expõe, a filha doença, e temos essa falta desses funcionários ainda, e com tudo isso, as coisas vêm acontecendo, é isso que eu peço ao povo de Jogitiba, que olhe, olhe, eu quero ver que ninguém está encostado, ninguém está de braço cruzado, nós estamos tentando fazer o melhor, e o melhor a gente pode ter certeza, como eu disse aqui o Júlio, do qual eu quero mais uma vez, para encerrar aqui, parabenizar a você e a sua equipe, porque falo isso a todo momento, eu sei que nós temos vários funcionários da Prefeitura, não menosprezando ninguém, de maneira alguma, porque cada um tem a sua participação, uma engrenagem, e cada um tem a sua participaçãozinha, mas você tem um posicionamento muito importante no nosso governo, que se nós temos essas conquistas, muito dessas conquistas, com você que nos abriu as portas, e encaminhe esses projetos decentemente, e não tem, posso falar aqui, eu falo isso a todo momento, não tem retorno de dinheiro, aqui se faz a obra, o dinheiro que vem para a obra, vai para a obra, e as obras estão sendo realizadas, muito obrigado a cada um de vocês. É isso aí, muito obrigado pelas palavras, presidente, e para concluir, sempre lembrando, pessoal, continue dando seu like, continue dando seu compartilhamento, mesmo depois que a gente sai fora do ar, é muito importante para continuar divulgando isso. Prefeito, conclusão? Muito bem, amanhã nós vamos fazer a visita também ao meu padrinho, Márcio Alvino, do meu partido, nós vamos lá tratar do retorno, ele me garantiu que fez 40 ruas ida à NTT, para tentar resolver o embroma do retorno, da entrada da cidade, o retorno de verdade. quero agradecer também ao André do Prato, que se viu ontem, foi na Casa Civil, meu padrinho de partido, no qual tenho um grande respeito com vocês dois. Quero agradecer à Câmara Municipal, de modo geral, pelo apoio, pelo carinho, que tem dado à Prefeitura, pela paciência, e pela confiança, na gestão. Quero agradecer a todos os funcionários, mandar um grande abraço a todos os secretários, independente de qual secretário ou secretária, todos os meus queridos funcionários, aos braçais da Prefeitura, são pessoas importantíssimas, porque, como se fala, cai uma folha de poqueiro, não é o secretário que vai pegar, é o braçal. E aí aparece, aí é que faz aparência a cidade, às vezes. Então, cada um na sua função, a minha querida família, dizer que, eu sempre estou distante de vocês, a vocês estão no meu coração. Deus coloca cada um no mundo para cumprir a sua missão. Para mim, é ser, fazer gestão. É isso que eu faço, faço com carinho, faço com muito orgulho. E dizer que já, já, teremos o nosso rodeio lá em Juquitiba, o presidente, o rodeio é bom, o mestre Juninho é boa, vamos montar um cavalo bravo lá, não é muito bravo, porque eu estou meio velhinho, não é muito puro. Então, estamos convidando também o povo já para o rodeio em novembro, começo de novembro também, e nós vamos continuar. Voltando de Brasília, vou ver lá a questão da passarela da ponte ali, para ver se a gente consegue resolver, aumentar o estacionamento ali na avenida, na Antônio do Neves, limpamos a praça, conseguimos resolver aquela questão social, que é das pessoas moradoras ali da praça, porque todos eles têm família. Então, determinei que leve para a sua família. quem tem que cuidar é a família, não é o prefeito, é a família, tem que cuidar. Ah, não consigo estudar em caixão, vamos, porque a nossa praça, no domingo eu passei, já estava lotada, de criança, de pessoas, está caindo o wi-fi. que as pessoas sentem mais à vontade, agradecer ao nosso Pai Maior, nosso Deus maravilhoso, que a cada dia, me dá força para lutar, está bem? Um grande abraço a todos vocês, uma boa noite, muito obrigado. Posso ter uma colocação assim, é só o prefeito? Claro. A senhora citou agora, da festa do Tião, porque às vezes, mais uma vez aí, vê os mal intencionados, e falam, não tem dinheiro para arrumar a estrada, mas tem dinheiro para fazer o rodeio. Gente, isso é uma parceria, de amigos, de pessoas que gostam de Juquitiba, vieram o ano passado, sem lesar o município, trazendo a festa para a nossa população, num preço acessível, numa condição de ainda mais dar assistência social, aquilo que nós podemos ajudar, que é a consciência básica, e não está onerando os cofres da prefeitura, de maneira alguma. Então, isso eu quero deixar bem claro, porque amanhã depois vão falar, se não tem dinheiro para isso, mas fazer festa, isso vai aparecer, com certeza, porque as pessoas hoje, as maldosas, as línguas maldosas, que nós falamos, vão dizer isso, mas gente, não está onerando a prefeitura. Se nós conseguimos fazer a festa, sem onerar os cofres públicos, parabéns ao prefeito, parabéns a essa comissão, que está vindo aí, organizando para fazer esse rodeio, e agradecer a essas pessoas, que geralmente, olham para o Juquitiba, e a festa, como eu disse outra vez, ela começa e termina, como foi o ano passado, tá bem? Muito obrigado a cada um de vocês, mais uma vez. É isso aí pessoal, muito obrigado, a todos vocês que estiveram online, até agora, e vocês que ainda vão estar online, porque é aquela coisa, saiu fora do ar, mas continue dando seu like, seu compartilhamento, o vídeo continua aí na página, para você poder assistir, os mínimos detalhes dos que chegou depois, você que quer maiores informações, assiste aí o vídeo. Muito obrigado para você, muito obrigado ao povo de Juquitiba, obrigado prefeito, obrigado presidente da Câmara, e mais uma vez, o trabalho, tudo vence, e até a próxima pessoal!